Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar de celulares que poderiam facilmente custar mais de R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.300, mas custam na faixa dos R$ 800, R$ 730. Vamos começar com o Galaxy A15, se inscreve, ativa o sininho e vamos falar então desse celular aqui. Ele é um celular que já vem com 5G, então já está na atualidade, né? É um chip mais atualizado, ele vem com o Dimensity 6100, que basicamente é um processador para você entender que fica muito próximo do Snapdragon 695. Ele fica baixo, mas ele não fica tão longe, ele tem um processamento bem similar, tá? E ele é um celular que tem algumas vantagens, além de rodar todos os jogos tranquilamente, fazer uma pontuação muito sólida no AnTuTu, porque é realmente um processador bem interessante da Dimensity, ele ainda tem uma tela AMOLED, então ele é um conjunto completo. Aqui nós temos também uma câmera bem interessante, tá? E por ser um celular que vem com esse processador, o Dimensity 6100, uma tela AMOLED e câmeras OKs, ele custando R$ 800 é uma ótima opção para você que quer gastar menos de R$ 1.000 e ter um bom celular. A bateria é bem durável porque a tela AMOLED, além de ser muito linda, economiza a bateria, principalmente se você usar um plano de fundo preto. Já é uma bateria grande, né? Uma bateria de 5.000 mAh e é um processador que é econômico, não gasta tanto. Então esse combo torna esse celular aqui com certeza um celular com custo-benefício excelente para quem quer jogar. É difícil um celular com 42.000 variações ter uma nota 4.8, tá? E o design da Samsung é bem legal nesses celulares de entrada, na minha opinião, eles são bem compactos, não são tão grandes e tão pesados, então eu gosto muito da linha de entrada da Samsung e esse celular aqui ele é um intermediário tranquilo. Pelo que ele entrega, ele poderia até custar tranquilamente R$ 1.100, R$ 1.050, R$ 1.150, tranquilamente. Ele está em uma faixa de preço bem acessível para tudo que ele oferece, tá? Na minha opinião. E o próximo celular que a gente vai falar aqui é o Moto G34. O Moto G34 não tem a mesma qualidade de tela do Galaxy A15, tá? Mas ele tem algumas vantagens que são importantes da gente salientar. Principalmente o preço, tá? Você encontra o Moto G34 até por R$ 700,00 em boas promoções. Ele vem com o Snapdragon 895, que é ligeiramente superior ao processador do celular anterior. Então aqui nós temos o máximo de desempenho abaixo de R$ 1.000, na minha opinião. Na faixa dos R$ 800,00 eu não conheço outro celular com esse desempenho. Ele roda jogos, roda emuladores, faz todas as tarefas tranquilamente com sobra e é um Snapdragon muito econômico. A gente vê a pontuação do AnTuTu bem sólida também. O lado negativo é que a tela não é Full HD, né? E não é uma tela AMOLED. Então ele perde em tela, mas ele tem um desempenho muito bom. Ele é um celular para você ficar por muitos anos tranquilamente jogando os jogos e tudo mais. Ele facilmente poderia custar R$ 1.000,00 por tudo que oferece em termos de desempenho. Para quem quer jogar, para quem quer realmente se divertir com o celular e pagar pouco, esse é o meu favorito. Porque nem o A15 sai tão barato se você procurar a promoção. Hoje mesmo, sem muita promoção, ele está saindo por R$ 734,00. Vou deixar o link na descrição. E você ainda consegue colocar alguns cupons aí pagando à vista e tal. Ele vai sair ainda mais barato e você consegue baixar ainda mais esse preço. Dificilmente você encontra outro celular com esse desempenho nessa faixa de preço. Esse celular aqui é absurdo pelo que oferece, tá? E o foco aqui é mais desempenho do que tela, tá? E as câmeras são ok. Eu prefiro as câmeras do A15, tá? A tela e a câmera do A15, mas em termos de desempenho e preço, o Moto G34 é um grande celular. Se você quer tudo, quer o desempenho, quer a tela e quer a câmera, você vai ter que pagar um pouquinho mais. Esse celular aqui, R$ 950,00, da Xiaomi, o Redmi Note 13. Tem uma tela AMOLED muito bonita, muito bonita mesmo, tá? Vem com o DIMA 680, que é melhor que o DIMA 6100+, levemente, né? Pelo menos eu estou me baseando aqui, galera, nos benchmark, tá? Então, claro que pode eu ver, ah, tecnicamente, talvez, tal celular é melhor. Eu estou falando da fluidez que eu testei, que eu analisei nos testes do YouTube de cada celular, tá? Então, não é uma margem de diferença muito grande, mas esse celular aqui tem um processador bem parrudo pela faixa de preço. Sim, é um celular que dá conta do recado e o principal diferencial aqui, na minha opinião, né? O principal diferencial, na minha opinião, fica por conta da tela AMOLED e das câmeras. Esse celular aqui tem câmeras excelentes, tá? Então, ele tem câmeras que entregam um resultado muito bom, muito bom mesmo, tá? E ele também vem com infravermelhos, para você que gosta de controlar a TV com celular e tal, infra-red, bem legal, tá? É um celular bem ok, o meu favorito aí, né? Para quem quer realmente gastar algo mais próximo dos R$1.000, quem quer gastar mais próximo dos R$700, R$650, deve ir com o Moto G34, né? Ou com o A15, na faixa de R$800, R$850. Quem faz questão de uma tela AMOLED barata, o A15 é muito bom. Mas quem não se importa de gastar uns R$100 a mais ali, né? Em relação ao A15 e uns R$250 em relação ao Moto G34, pode optar pelo Note 13 da Xiaomi. É um celular com uma tela linda, 6 GB de memória RAM, um processador bem interessante, com baterias bem duráveis e ele é bem legal. Ele vem com o IP54, que não o torna a prova d'água, mas ele tem uma certa resistência à água, isso é bacana também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, os links estão na descrição. Tamo junto, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho